Vamos voltar com o nosso Mugilinque para Cascavel ao Vivaço com Rebeca Branco? Vamos! Já está aqui na tela. O Hospital do Câncer, o OPECAM, está precisando de doações de leite, leite integral e de fraldas descartáveis adulto e infantil. Para falar mais dessa necessidade, já está aqui a repórter Rebeca Branco. Rebeca, é uma campanha de arrecadação, é isso, não é? Sim, Paranga, é necessária e inclusive de forma imediata a doação de leite e também de fralda, não somente para a unidade de Cascavel, mas também dê um arama. Vou conversar agora com a Iria Maria, ela que é diretora da Legião Feminina de Combate ao Câncer e vai explicar para a gente. Primeiro, boa tarde, Iria. O trabalho dos voluntários está difícil ultimamente, não tem como ir na OPECAM por causa das restrições, mas vocês continuam fazendo o pedido de ajuda sempre, né? Com certeza, boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. Nós realmente estamos precisando, nós estamos com uma necessidade muito grande de leite para atendermos os nossos pacientes e além do leite, nós estamos precisando de fralda também para atender tanto a nossa aula infantil quanto a nossa aula adulta. Tem alguma especificação desse tipo de leite e tipo de fralda? A gente pede que o leite venha dentro do período de validade e que seja o leite em caixinhas, porque ele tem uma durabilidade maior. Nós colocamos na cesta básica dos pacientes que são atendidos pela instituição e é mais fácil até mesmo manejo, transporte e tudo. Quanto às fraldas, a infantil nós precisamos tamanho P, M e G e XG e XXG. Não, desculpe, essa é adulta. A infantil é só G, XG e XXG. A adulta que nós precisamos é P, M e G. A senhora do Ação é bem-vinda no final das contas, né? Com certeza, só que a fralda P, por exemplo, infantil, para as nossas crianças que estão em tratamento, normalmente quando elas fazem a quimioterapia, elas ficam inchadas. Então, elas não usam essa fralda. Por isso que eu cometi o equívoco. Imagina, exceto a P, então, as outras têm grande utilidade para todos os pacientes. Como é que as pessoas podem fazer, então, para doar? Para doar, elas podem levar diretamente na Rua Potiguaras, 880, ou então entrar em contato conosco pelo telefone 2101-7002-7002, ou então 2101-7124. Em Umarama, na nossa unidade hospitalar lá, todo mundo conhece, né? Na Vida Paraná, na Zona 3 lá, é bem fácil de localizar também. Muito obrigada, Aíria. Agradeço pela entrevista, lembrando que aqui em Cascavo, eu vou ficar no bairro Santo Onofre. Mas entrar em contato pelo telefone é sempre mais fácil. Quem sabe, gente, junta a vizinhança toda aí, faz uma compra um pouco maior, cada um ajuda com um pouquinho, um litro de leite. Com certeza não vai pesar muito, não. Tenho certeza disso e muito mais que isso, você vai ajudar no tratamento das pessoas que recebem, então, esse tratamento que, inclusive, é referência nacional e até para países vizinhos que é realizado na UOPK e precisa de ajuda. Então, se você puder contribuir com um litro de leite ou ainda com as fraldas que a Aíria aqui pediu, por favor, faça essa contribuição, porque com certeza ela vai ser muito valiosa para os pacientes. Paranga? Muito obrigado, Rebeca Branco, pela sua participação. Dá um abraço da nossa entrevistada aí também. A gente sabe que é de suma importância, né, essa convocação, essa participação dos nossos telespectadores. E é importante, gente, ó, essa mão aqui sozinha, né, essa mão sozinha ela vai lavar o rosto. Ah, mas com dificuldade e tal, né, para tomar um banho só com uma mão. Agora, junte as duas, né, tudo fica mais fácil. Então, a gente está dando oportunidade para você se juntar nessa corrente do bem, nessa campanha, para ajudar outras pessoas. Juntos, vamos mais longe!